Então galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o quadro novo do canal. Bom, ele vai funcionar da seguinte maneira. 5 jogos para Google Cardboard e vou estar fazendo um top 5, como eu fiz no vídeo anterior explicando mais ou menos. E aqui eu já vou estar trazendo top 5 jogos para Google Cardboard. Vocês podem estar conferindo no vídeo a seguir. Em quinto lugar temos Cosmic Roulecos. Um novo tipo diferente de montanha-russa que irá levá-lo ao longo de um maravilhoso cosmo. Com cerca de 2 minutos e meio de experiência, não deixará nada a desejar. Em quarto lugar, Mad Razor VR. Desenvolvido pela Phybron, você irá participar de uma coisa incrível. Fazer saltos e acrobatias para doido. Sinta-se como um passageiro de um piloto de burro desgovernado. Terceiro lugar. Real Dino Roulecos. Faça um passeio emocionante através das montanhas onde os dinossauros estão em torno do fabuloso mundo virtual. Prepare-se. Em segundo lugar, Horror Skirgust. Nessa experiência de horror, você vai testemunhar a fuga de um fantasma preso. Que tentará assombrá-lo de qualquer forma. E agora, na primeira posição, em primeiro lugar, Space Stalker VR. Também desenvolvido pela Phybron. O jogo de tiro à aventura móvel de realidade virtual. Com efeitos visuais de ponta e jogabilidade envolvente. Navegue no seu navio. Evita e destrói várias armadilhas e inimigos. Caça aterfatos misteriosos. Sobreviver a perseguições mortais usando diferentes armas e táticas. Pegue suas recompensas e atualize o seu navio para se preparar para os próximos desafios. Então é isso, galera. Esse foi aí os top 5 jogos para Google Cardboard. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar sugestão lá embaixo de jogos que vocês acham que deveria estar no tópico. Digam aí nos comentários. E é isso aí. Falou! Falou!